Senhor Jesus Morreste por mim na cruz Mostrando o seu amor E a sua eterna compaixão O seu amor é real Aleluia, oh Salvador Senhor, oh Jesus Eu nunca mais falharei Senhor Jesus Morreste por mim na cruz Mostrando o seu amor E a sua eterna compaixão O seu amor é real Aleluia, oh Salvador Senhor Jesus Nunca mais eu falharei Na santa paz de Cristo Com a eterna paz Santo derramado Justiça Oh Jesus Oh Jesus Quão grande é o seu amor Oh Jesus Quão grande é o seu amor Bendita a cruz Santíssimo lugar A tua sombra santa Eu quero descansar Eu quero descansar E meditar contrito O seu amor No amado Salvador Aleluia, oh Salvador Aleluia, oh Salvador Aleluia, oh Salvador O seu amor Na santa paz de Cristo Na santa paz de Cristo Com a eterna paz No amado Salvador Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Com o eterno a paz, Deus o sangue derrubado, Jesus, Deus o satisfaz. Oh Jesus, 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 oh Deus o seu amor, Oh Jesus, oh Jesus, oh Deus desenvolveu o seu amor, Oh Jesus, oh Deus o seu amor, Oh Jesus, oh Deus Italians do seu amor, Oh Jesus, oh Jesus, oh Oh Jesus, oh grande é o seu amor Oh Jesus, oh grande é o seu amor